Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago um box e suots dessa coleção que eu comprei lá na Aquarela Esmaltes, lembrando que a minha primeira compra nessa loja online e assim, de primeira eu achei muito boa a loja, veio tudo bem embalado, chegou certinho dentro do prazo e tem várias opções de frete, quando eu falo várias é várias mesmo e eu escolhi a opção de frete que melhor, né, se adequava a mim, com um preço mais acessível. Essa foi a única loja que eu encontrei a coleção Bloquinho da Colorama, a coleção completa com as nove cores, a maioria estava incompleta e o preço também estava muito acessível, estava R$ 38,99 a coleção completa. Além disso, a loja sempre manda brinde, pelo que eu percebi, e eles mandaram aqui um esmalte da Nath. A primeira cor se chama Atrás do Arroba, é um tom de rosa, tá gente, é um esmalte cremoso. Quando eu vi a foto de divulgação dessa coleção, eu jurava que os esmaltes tinham glitter, mas não tem gente, vocês vão ver durante o vídeo. A aplicação do esmalte, muito tranquila, como vocês podem estar vendo, estou fazendo aqui esmaltação americana, que é aquela quase sem borrar os dedos, né, é meio que uma esmaltação americana, que ainda borra um pouquinho, mas como vocês podem ver, passando bem devagarzinho, vocês podem ver que não é um esmalte que fica grosso conforme vai passando, ele é um esmalte bem fluido. Ele cobre com duas camadas, pode aplicar uma terceira camada se quiser. Achei bem bonita a cor, o brilho do esmalte da Colorama também é muito bonito, e acho que a única coisa em desvantagem nos esmaltes da Colorama que eu acho ainda é o pincel, mas dá pra conviver com ele ainda. E olha só, um rosinha cremoso, muito bonitinho, bem gracinha, né, mas pelo nome bloquinho eu imaginava um esmalte com bastante glitter, né, pelo tema da coleção, que é um tema de carnaval, né. A segunda cor se chama Maratona de Blocos. Esse é um esmalte verde, tá gente, esmalte verde está super em alta agora, vou até trazer um vídeo pra vocês aí de umas cores, mas não vou revelar o tema do vídeo ainda, então vocês vão ter que ficar acompanhando esse canal pra ver esse vídeo que eu estou comentando. Esse verde, gente, ele é bem aguadinho, então você precisa passar umas três camadas pra obter a cobertura total, tá? Uma coisa boa no esmalte da Colorama, sabe aquele efeito que você vai pingando esmalte na água? Esmalte da Colorama é ótimo pra fazer essa técnica, porque ele espalha super bem quando tá assim novinho o esmalte. E olha aí, verdão, muito bonito, pra quem gosta de verde, vai gostar bastante. Aqui eu não apliquei extra brilho, então o esmalte da Colorama tem esse brilho da própria fórmula dele, isso é um ponto muito positivo, né, porque se você não quiser finalizar com extra brilho, nem precisa, porque o brilho dele é surreal, muito bom mesmo. A terceira cor se chama, só depois do Carnaval, e é um tom de laranja, né? Eu gosto bastante esmalte laranja, mas é um laranja, tá, gente? Quem já tiver esse tom, não há nem necessidade, a não ser que você queira complementar a coleção, né? Se você já viciar, nem esmalte, se você queira completar a sua coleção, tá? A aplicação também muito tranquila, cobre com duas, se quiser mais uma camada, pode passar, porque o esmalte, ele proporciona isso, porque como ele, por ele ser fluido, você consegue aplicar três camadas sem deixar o esmalte grosso na unha, tá bom? Então eu comecei o vídeo com os cremosos, tá? Que não tem brilho, não tem citilância, não tem nada do tipo, são cremosão mesmo, e nessa coleção são três, tá? Que é o rosinha, o verde e esse laranja. Dá pra fazer meio arte super bacana com essas cores e várias combinações de multicolor, enfim, muitas decorações. É possível fazer com essas cores, né? As inglesinhas, super em alta também, e aquelas unhas com ondinhas que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra quem quiser conferir um tutorial pra adaptar essas cores. Agora vamos aí pros esmaltes que eu me enganei. Esse aqui é o 3x10, é um esmalte amarelo cintilante. Quando eu vi a foto de divulgação, como eu comentei pra vocês, eu jurava que era glitter, porque era aquela foto de divulgação feita em computador, né? Então eu pensava que tinha glitter nesse esmalte. E aí quando chegou aqui, eu vi que era um cintilante. Então pra quem gosta de esmalte cintilante, essa coleção tá muito boa, porque tem várias cores cintilantes, tipo esse amarelo, que não é um dourado. Ele é um amarelo cintilante, você pode fazer misturinhas e pode usar ele sozinho. Pra usar ele sozinho, eu apliquei três camadas, tá bom? Mas se você não quiser utilizar ele sozinho, passe uma camada de esmalte amarelo cremoso, e aí você vem com a camada de cintilante por cima. Então está aí, um amarelo cintilante, muito bonito por sinal, que não é um dourado, né? Isso é muito importante, é difícil a gente achar esmalte amarelo cintilante. O próximo esmalte se chama, me liga na quarta, e é um esmalte pink cintilante, meu povo, isso mesmo. Esse esmalte, ele, se eu não me engano, ele vai estar no vídeo de uma das cores que vão bombar nesse ano de 2022, esse pink cintilante que vocês estão vendo aqui. Mas isso vocês vão descobrir no vídeo que eu vou trazer pra vocês. Então se você curte vídeo de esmalte, de swatch, de decoração, de unhas carimbadas, já se inscreve nesse canal se você é novo, não esquece de deixar aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo, isso me ajuda bastante, é só clicar no iconezinho da mãozinha, assim, fazendo o like, e pronto, você já me ajuda fazendo isso. E gente, esse esmalte também, três camadas, tá? Eu apliquei duas, mas se você quiser aplicar uma terceira camada, eu indico super, tá? Esse esmalte, quando ele seca, ele fica meio fosco, como vocês estão vendo aqui no vídeo, é um esmalte cintilante, então todos os cintilantes que vocês vão estar vendo aqui, ele fica com essa aparência meio fosco quando seca, tá? Diferente dos esmaltes cremosos que eu mostrei no início do vídeo. Então, pra quem curte, um cintilante, esse rosinha aqui tá com tudo também. Agora, o meu favorito da coleção, sério, esse você tem que ter na sua coleção, porque ele é perfeito. Esse aqui é o Não É Não, da Colorama. Com duas camadas, ele cobre super bem, é o esmalte de cintilante que tem melhor cobertura, tem uma cobertura mais intensa, então duas camadinhas é o suficiente, tá? Olha só como ele é lindo, gente, é um roxo cintilante perfeito. Eu creio que tem até algum parecido em marcas ou coleções bem passadas, né? Porque esmalte cintilante não é sempre que sai, né? São raras as vezes que tem um cintilante em alguma coleção agora, geralmente são esmaltes cremosos, mas creio que por conta do carnaval vai vir mais alguns cintilantes aí pra gente. E olha só como ele é lindão, gente! Perfeito! É o meu favorito da coleção. Esse é um esmalte que se você gosta de roxo, vale super a pena você ir atrás dele na farmácia ou comprar mesmo online pra ter esse esmalte. Muito, muito, muito lindo! E a secagem da colorama também, gente, é impecável, né? Não tenho o que reclamar. Acho que a única coisa que eu tenho pra reclamar da colorama é o pincel. Eu acho que já deveria ter colocado num pincel flat aí. E agora o manda a localização, que é um azul cintilante, gente. Olha só isso, uma coisa bem sereia, né? Na hora que eu vi esse azul, já me remeteu aí uma decoração de sereia. E ele cobre com duas camadas, mas fica um pouquinho transparente ainda, tá? Dá pra ver o crescimento da unha, então eu indico passar uma terceira camada ou aplicar um azul por baixo e ele por cima. Esse esmalte também dá pra fazer misturinha, você pode aplicar um esmalte escuro por baixo e ele por cima, que vai dar um efeito bem legal também, tá? Então, pra quem gosta de misturinha, cintilantes são perfeitos pra isso. E olha só que lindo que fica nas unhas, aquele azul bem sereia, maravilhoso. E ele fica, assim, super chamativo, tanto em mãos brancas quanto em mãos negras também. Ele vai ficar bem cheguei mesmo. É uma cor maravilhosa, principalmente se você gosta de esmalte desse tipo. Secagem também super ok, tá, gente? Seca muito rápido. Não deu bolinha, apesar de estar quente aqui no dia, ele não deu bolinha. E eu creio que seja por conta de sua fórmula mais fluida. E agora, o glitter na casa toda. Aqui de glitter não tem nada, tá, gente? É um cintilante também com partículas pratas na sua fórmula. É um esmalte bem tranquilo também de passar. Não precisa ter todo aquele cuidado de não ficar as marcas das cerdas. Diferente de alguns esmaltes cintilantes que são da cor branca, sabe? Você tem que tomar bastante cuidado pra não ficar todo marcado. Esse não, você pode ir mais tranquilamente que dá super certo. E esse esmalte também, comparado com o roxo que eu lhe mostrei, ele cobre com duas camadas. Ele tem uma cobertura muito boa, tem uma cobertura mais intensa. E olha só, é um tom de cobre, né, gente? Um cobre meio marrom. E olha só como que ele fica nas unhas. Lindo também, mas não é o meu favorito da coleção, né? E eu passaria ele, não escolheria ele não, se eu fosse pegar numa prateleira. Mas tem quem curta esse tipo de cor, né? Eu gosto mais dos esmaltes um pouco mais coloridos. Esses tons meio terrosos... Terrosos não, esses tons meio marrom e cintilante, eu já não curto tanto. E por último, o Fantasia Ok. Esse esmalte aqui, pra quem gosta de misturinha, é perfeito também. Ele é um tom, assim, um branquinho meio rosado, cheio de micropérolas. E você pode estar passando ele por cima de outras cores. Ele lembra muito o Cristalina da Vult. Eu creio que tem a mesma pegada. Infelizmente, eu não tenho o Cristalina da Vult. Eu tenho até que providenciar, porque é um esmalte bem famosinho. Mas eu não tenho ele. Mas, olhando assim, ele me lembrou muito o Cristalina da Vult. Quem tiver ele e puder responder nos comentários, se realmente é parecido ou não, já deixa aí nos comentários pra ajudar as amiguinhas, tá? Aqui eu apliquei duas camadas, só pra mostrar como fica. Mas ele é um esmalte que você pode estar usando por cima de outras cores, tá bom, gente? E ele é muito bonito. Eu gostei. Vale super a pena. Esse tom, pra quem gosta de misturinhas, como eu falei, gosta de estar misturando cores. E ele é bem bonitinho, né, gente? Uma gracinha, pra quem gosta de tons claros. Dá pra fazer aí, tipo, uma francesinha com ele, que vai ficar show, né? Bom, gente, então é isso. Essa é a coleção Bloquinho da Colorama, com nove cores. Essa minha coleção eu comprei na Aquarela. Comprei essa coleção porque eu queria comprar aí alguns esmaltes da Colorama. Não é uma marca que eu tenho tantos esmaltes, tá? E eu gostei de algumas cores. Eu gostei do brilho do esmalte. Eu acho que a Colorama só teria que rever esse pincel. Qualquer um pincel flat, né? Acho que ajudaria bastante. Não que esse não dê pra pintar as unhas, mas eu acho que um flat, né? Seria bem melhor. Mas, enfim. A cobertura também gostei. Só não gostei de ter sido enganada com a imagem de divulgação e ter visto glitter, né? Imaginei que tivesse glitter, mas era só refletindo mesmo o cintilante, né? O brilhinho do cintilante. Mas, assim, pra quem gosta de cintilante, vai super gostar. Meu favorito foi o roxinho. Eu gostei também do cintilante amarelo, tá? E eu gostei do verde cremoso, apesar de ter uma cobertura menos intensa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com as suas amigas, quem gosta de esmaltes, tá bom? Não esquece. Não esquece de deixar seu like que ajuda muito, tá, gente? É de graça. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve também aqui no canal. Ative o sininho de notificação e te aguardo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.